Música Ex-deputada Carmelita Caetano Muniz, Sussi Bankada Sinatei, entrega-o na carreta Prado NB, mas antes não, usa o de Halaknar no da representante povo da Secretaria do Parlamento Nacional. Eu sou a deputada Tinan Sanulu Resineng e do Parlamento Nacional desde 2007 até hoje, e a carreta Prado do Parlamento Nacional, desde 2012 até 2023, eu sou a deputada Tinan Sanulu Resineng. Como eu sou a deputada, eu senti que a gente está na direita de Lore Caretano, mesmo que a carreta não seja o senhor secretário-geral, mas que nem é ela, mesmo que a carreta não seja o Lelão, não seja a fila de Rotobali e Cotunama para a menina em área privada, mas lá consegue a alinhar com o Lelão, e então, eu sou a deputada de Cidadão Timorão, eu sou a deputada de Ida, eu sou consciente de que a gente está na direita de Lore Caretano, nem a barra nenhuma, e eu sou a entrega de carreta, nem a chave, nem o documento de estômago, mas é o Parlamento Nacional, e eu sou o senhor secretário-geral do Parlamento Nacional. Enquanto o jornalista Sira tenta a confirmação do secretário-geral do Parlamento Nacional, relaciona o deputado, a legislatura da Lima na ingira, mas entrega uma carreta na distribuição carreta para o deputado Fonsira, mas bem o secretário-geral, lá com o comentário. Por que não sei a decisão se o presidente foi? Certo? Ok, obrigado. Fonelece Nemos, ex-deputado Balon, José Bancara Fetilin, senhora TNOPD, entrega uma carreta para o secretário-geral do Parlamento Nacional. Adérito Xeménis, Jambro Santos, Jemén. Salve, Jemén.